Da Lida Pátria Cansado estou Eu tenho de Jesus saudade Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores Querem me encantar Salvam os terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar Jesus me deu sua promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados Foram muitos Muito culpa do sol Porém, seu sangue põe Me limpou Eu para a pátria vou Sua vinda Passarinhos, belas flores Querem me encantar Salvam os terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar Eu quero já voar 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 Eu quero já voar